O feriado do dia dos finados foi marcado por imprudência e muitas ultrapassagens indevidas nas rodovias federais que passam por Goiás. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as ultrapassagens em locais proibidos foram muitas. 550 flagrantes de desrespeito às leis de trânsito, que resultaram em 39 acidentes que provocaram a morte de 5 pessoas. Consideramos que foi um feriado violento no trânsito, porque não são só números, são vidas que estamos ali para proteger. E é muito frustrante quando fazemos o planejamento operacional, fazemos as campanhas preventivas, alertamos sobre a periculosidade de chuvas. O tempo chuvoso foi responsável por metade das saídas de pista registradas nas rodovias federais. Tanto o seu pneu sobressalente, que é o pneu de série, quanto os dois pneus traseiros, eles já estão no limite do TWI, que é esse limite aqui. Isso quer dizer que nós estamos na época de chuva, já está chovendo, ele não tem mais aderência ao solo. Outras ocorrências também chamaram a atenção. 40 condutores flagrados dirigindo sob efeito de álcool. E 150 estavam sem o cinto de segurança. Vários veículos foram multados por estarem em más condições de conservação. De sexta a terça-feira, a PRF também fiscalizou quase 8 mil veículos. 22 pessoas foram presas por crimes diversos, entre eles o tráfico de drogas. Em Uruaçu, no norte do estado, a polícia apreendeu 300 quilos de cocaína. E em Jataí, no sudoeste, cerca de 200 quilos de maconha. Comparado ao feriado de finados do ano passado, a operação da PRF confirma que os motoristas têm falhado na direção defensiva e desrespeitado às leis e faz o alerta para o próximo feriado prolongado que se aproxima, 15 de novembro, Proclamação da República. Nossa preocupação é essa. Sempre sentamos ali, estudamos todas as ocorrências, mas alguns fatores fogem ao nosso controle. Então, um deles é isso, é fazer o balanço, alertar novamente a sociedade, que nós estamos aqui para fazer campanhas educativas, fiscalização, mas a parte de infraestrutura é com outros órgãos e a parte de conscientização da sociedade é com vocês. Então, temos que estar juntos nessas.